Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo vou replantar junto com você uma monstera deliciosa que está nesse pote pequeno aqui, vou passar essa planta para um vaso maior para ela ter mais disponibilidade de espaço para crescer e se desenvolver, ficando maravilhosa eu já fiz um vídeo de apresentação dessa planta aqui no canal falando como eu cuido da minha monstera deliciosa aqui em casa se você ainda não assistiu esse vídeo e quer conhecê-lo, vou deixar ele para você na tela final para você assisti-lo assim que terminar esse vídeo aqui e conhecer como é que eu cuido dessa planta por aqui hoje nesse vídeo então eu vou replantar essa plantinha aqui em um novo vaso para você ver como pode ser esse replante, como ele pode funcionar aí para você e para fazer isso eu vou usar a minha receita de substrato especial para araces e para também outras plantas terrestres se você ainda não conhece esse vídeo sobre a minha receita de substrato especial vou deixar para você também na tela final, porque aí quando você terminar de assistir esse vídeo aqui já faz uma maratona pelo meu canal e vai agregando outros conteúdos e conhecimentos no seu cultivo das plantas se você é novo ou novo por aqui e chegou por agora no canal, se inscreva porque por aqui eu sempre trago dicas sobre o cultivo de plantas eu te apresento as plantas que são novidades no mercado de flores e plantas aqui no Brasil e estou sempre com muitas outras dicas, inclusive de replante para você então se inscreva para você sempre ficar por dentro desses novos conteúdos aqui no canal já começa também curtindo meu vídeo porque isso é importante para mim e compartilha esse conteúdo com outras pessoas que você achar que merecem assistir esse vídeo agora então vem comigo saber onde é que essa plantinha aqui está ficando até agora e vem acompanhar esse replante junto comigo vou te mostrar rapidamente então onde é que essa monstera deliciosa está ficando e ela fica aqui na sala junto com essas outras plantas, com essas outras arace que eu já mostrei no vídeo de organização das minhas plantas aqui no canal então tem os antúrios, algumas alocásias e algumas plantas especiais da minha coleção que eu gosto que elas fiquem aqui são plantas de meia sombra, então por isso elas ficam super bem aqui mas esse local aqui é muito bem iluminado, inclusive recebe um sol da tarde, sabe? é um sol filtrado porque passa pelo vidro da janela, mas é um ambiente muito bem iluminado então ela está aqui, está feliz, está super saudável, se desenvolvendo então vou pegar ela aqui agora para replantar junto com você vou te mostrar então qual é o novo vaso que eu vou usar para replantar a minha monstera deliciosa então ela está aqui, linda, com essas folhas super brilhantes e verdinhas nesse vaso é um pote 15 mais ou menos, com 15 centímetros de diâmetro então é relativamente pequeno, já está uma planta super enraizada olha essas raízes grossas, gente, é lindo de ver, é muito viçosa, né? e tem várias outras raízes menores aqui no substrato também todos esses pontinhos que você está vendo aí, são raizinhas então é uma planta super enraizada já e também tem algumas saindo por fora do vaso isso é sinal de uma planta já super enraizada que está precisando de um vaso maior então eu decidi plantar ela logo num vaso maior, num vaso mais alto, sabe? e com que vai ter um espaço maior para a planta se desenvolver, né? então é esse vaso aqui, ele é bem grande, inclusive, tá? eu decidi fazer isso olha uma comparação, ó então é um tamanho bem diferente mas aí a gente vai contribuir para o crescimento da planta porque se ela enraiza mais rápido, ela também vai crescer mais rápido então vou usar esse vaso aqui ele já está com vários furos embaixo que eu fiz é importante fazer uns furos maiores para que tenha uma boa drenagem que a água que a gente molhar a planta escorra toda pelos furos do fundo do vaso então já fiz isso vou usar como camada de drenagem aqui isopor picado e vou descer a câmera para te mostrar melhor tudo isso vou começar te mostrando então os materiais que eu vou usar para o replante então eu vou usar esse vaso aqui relativamente grande para essa planta ele tem 24 cm de altura por mais uns 27, 28 de comprimento, tá? então é um vaso bem grandinho que vai poder oferecer bastante espaço para essa planta se desenvolver em comparação com o vaso que ela está atualmente que já está muito enraizada aqui por sinal e olha só, inclusive são duas mudas que tem aqui nesse vaso então vou oferecer esse espaço maior para essa planta se desenvolver como eu te falei, vou usar como manta de drenagem camada de drenagem isopor picado aqui tem um isopor maior que eu inclusive já usei em outros vasos de planta e também tem isopor que eu cortei aqueles isopores que vêm em bandeja de coisas de mercado a gente vai quebrando e dá para reutilizar no plantio dos vasos ou você pode fazer também com argilha expandida aí eu coloco mais ou menos uma quantidade aqui no fundo não precisa ser muito pode ser só uma quantidade suficiente para fazer uma camada mesmo para não ficar acumulando água aqui no fundo desse vaso, sabe? porque a monstera gosta de umidade mas ela não gosta de ficar com raízes encharcadas e isso nem contribui para a saúde da planta então agora após esse isopor picado ou a argila expandida que você usar eu vou colocar um tecido, a gente vai com um tecido ou uma folha de jornal ou de papel só para fazer uma camadinha para a gente colocar o substrato em seguida e o substrato que eu vou usar no plantio dessa planta é o substrato para arace e para outras plantas terrestres que eu já ensinei no canal esse aqui é um substrato poroso, bastante aerado e que vai favorecer o crescimento das raízes dessa planta ele tem alguns materiais diferentes, como casca de pinos tem a vermiculita então é um substrato que eu já ensinei por aqui que ele vai contribuir muito para a saúde dessa planta se você quer conhecer qual é a mistura que eu estou usando aqui se você ainda não conhece vou deixar o vídeo para você na tela final então vou colocar aqui esse substrato no vaso vou colocar com a mão mesmo porque aí vai mais rápido também e aí eu vou preenchendo aqui tá vendo? vou colocando no vaso até chegar mais ou menos na metade dele ou até um pouco mais para cima para eu tirar a planta do vaso onde ela está e colocar no novo vaso é um substrato muito poroso, muito aerado que é até gostoso de trabalhar com ele e ele favorece muito o crescimento da planta, sabe? então, você vê também que apesar de eu ter usado um vaso muito grande como a gente faz a camada de drenagem a gente acaba perdendo também uns 2 cm de vaso então tem isso também a camada de drenagem faz com que a gente perca um pouco de espaço no vaso está tudo certo ela é importante nesse caso aqui para contribuir para a drenagem da planta para não acumular água e não prejudicar ela vou tirar minha planta do vaso então nesse momento para tirar a gente dá umas apertadinhas assim nas laterais e também no fundo e ou tomba a planta e vira esse vaso ou pode puxar ela que ela se solta como já tem muita raiz aqui eu estou com uma certa dificuldade, está vendo? ela já está super enraizada então as raízes tendem a grudar nas laterais do vaso mas aí a gente puxa um pouquinho que ela se solta com cuidado, claro olha só o sistema de raízes muita raiz, super saudável então ela realmente precisava de um vaso maior para continuar crescendo tem brotinho de raízes, gente está muito lindo então faço aqui uma caminha, um buraquinho para colocar a planta encaixo ela aqui e aí eu quero colocar na verdade ela um pouco mais para baixo porque como a monstera vai se desenvolvendo ela tende a ir crescendo esse caule aqui como é uma planta com característica de uma planta epífita ou hemepífita ela vai se desenvolvendo, vai gerando esse caule e aí as raízes aéreas mais expostas também vão aparecendo nas laterais da planta então eu quero colocar ela um pouco mais para baixo para que esse processo demore um pouquinho para ir acontecendo para ela não ficar muito para fora de vaso então coloquei um pouquinho mais para baixo e agora eu vou completar com mais substrato aqui não tem muito segredo é só colocar livremente vou completando aqui e normalmente eu não aperto o substrato deixo ele mais solto mesmo porque isso favorece o crescimento das raízes da planta a oxigenação do solo então eu nunca gosto de apertar muito só em casos mais específicos se a planta estiver mais bambinha mais solta, balançando então eu dou aqui umas batidinhas só para o substrato se organizar como essa é uma planta originária de regiões tropicais ela gosta de um clima que faça calor e que também tenha muita umidade então é uma planta que é para meia sombra para uma luz filtrada, sem sol direto ela tolera alguns raios de luz direta ou um sol fraco do início da manhã ou de fim de tarde e é uma planta que também gosta de umidade então a gente precisa regar com uma boa frequência eu decidi subir com essa planta aqui para o terraço porque lá ela vai receber mais luminosidade do que aqui embaixo já que agora na chegada da primavera o sol está mudando de posição então eu vou subir com a planta porque lá ela vai receber uma boa claridade vai ser uma luz filtrada que entra pelos vidros da janela então eu vou subir com ela para ela continuar tendo esse crescimento saudável e super lindo como ela está então eu vou subir com ela porque mais claridade a planta também se desenvolve melhor mesmo sendo uma planta para um ambiente mais interno de uma luz mais filtrada mas lembrando que também na natureza ela vai escalando árvores e vai recebendo alguns raios de luz filtrada que passam através das folhas das árvores então é uma planta também muito resistente sobre isso e aí eu vou continuar cuidando dela vou mostrar uma atualização do crescimento dela para vocês em breve aqui no canal continua por aí acompanhando esse foi o vídeo de hoje o replante da Monstera Deliciosa espero que você tenha gostado de acompanhar esse conteúdo eu tenho outros vídeos também sobre replante de Monstera Deliciosa Variegata se você ainda não assistiu é só procurar pelos vídeos um pouco mais antigos que esse que você vai encontrar obrigado por estar aqui um abraço para você e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí